Olá pessoal do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meninas, hoje é vídeo de faxina no meu quarto Vou compartilhar com vocês aí com muito carinho, espero que vocês gostem Vai ser uma faxina bem pesada aí que tá precisando Vou dar uma lavada aí também nesse chão, lavar minha janela Vou colocar esse meu colchão aí meninas no sol, tá um sol bem bacana hoje Então vou aproveitar hoje o dia, tô borrifando aí lisoforme no meu colchão E vou deixar lá no sol gente, enquanto eu vou iniciar a faxina aqui pesada no meu quarto E bora lá meninas E aí 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 No quarto já vou iniciar aqui lavando o chão, lavando janela que tá precisando Ó meninas Ó meninas Tá com muita poeira aqui, ó Sujeira Tá vendo? Bem sujo mesmo Tu precisa dar uma atenção bacana Então aqui Vai ser jogado água mesmo Bem lavada mesmo Essa janela vai ser Tentar tirar aquela sujeirinha dali, ó Da parede E vou ver se eu consigo Só o guarda-roupa que eu não tiro, gente Porque ele é enorme E super pesado Não tem nem condições Então É Conforme eu for lavando aqui Tomar cuidado pra não molhar, né O guarda-roupa E aí Vou vir lavando aqui com vocês Deixar esse quarto bem limpinho Que tá precisando, né Vou ver se eu consigo tirar essa mancha aqui, gente Olha Quando a cama ficava aqui Aí ficou manchadinho, ó Vou botar uma esfregadinha com a buchinha Vamos ver o que eu consigo fazer aqui E bora lá, meninas Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken It's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness Of all that is blackness So tell me, oh will you believe? 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 Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on, I can't keep track of them all From people dropping a bomb, to people putting up walls I feel like life is on haul, perception stuck in a vault I know that time can kneel all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide When everything is a lie, you'll find that out in some time But when the things on your mind are all considered a crime Communication aside, we'll all just fight till we die Is this an argument, or just a start of that? Either way, I don't wanna be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces, fixing scars from this Is this an argument, or just a start of it? I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises Or maybe drive myself in something that is bottomless Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't tug-of-lone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't tug-of-lone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all I know the things he bad I know the things he bad I know the things he bad Take me back to an age when you were tug-of-lone Take me back Take me back to an age when he stressful Peace came back to an age when you're into a person rése donne bomb Take me back to an A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL